Uma pergunta aqui, no mínimo curiosa, na época do BBB, a língua dele foi um dos assuntos mais falados, a galera tá pedindo pra ele mostrar, e pra ele explicar o porquê é tão grande, mostra aí, eu não sei o que vai aparecer aqui, aí ó, cadê, deixa eu olhar aqui no espelho, moleque é grande hein mano, ó primeiro é só mostrar assim pra achar eu vou ver se ganha da minha, é só assim, então ganha hein, mas a minha faz isso também, faz, olha, cara, é a primeira pessoa que consegue, ó, é isso cara, ó ela rindo de felicidade a namorada, mas falavam isso, falavam isso no BBB, falavam da língua, cara segundo chat, ah então falavam né, manda, manda, ó tem só mais uma, é oficial a namorada ou não, pode falar, tá ainda num momento em óbvio e tal, mas é isso meu coração é uma loira, um metro e 72 e aí, é, tá rolando, é, não tá namorando, mas tá se conhecendo se conhecendo e tal, naquela fase, bem gostosinha, a fase melhor do negócio, né, melhor, tá assistindo o Netflix com ela? Ah, com certeza, com certeza, talvez até ajudou a Alessandra, exato não, mas estou, estamos bem, estamos bem, graças a Deus, boa, ó tem mais uma pergunta aqui, pergunta, uma pergunta, vida, que é o seguinte, tem uma música dele que fala dá uma frisada no Bright, ouro 18 que late, o que que é Bright? Ah, muito bom, mano, aqui inclusive eu vim com esse, frisada no Bright, é o Brightling, né, Brightling, que seria a pronúncia, é, aqui ó, coloca aqui ó, tem uma câmera aqui em cima, ah, é o Marca do Relógio, aqui ó, aqui, vira aqui, aí, ah, e é o seguinte, é, essa palavra nas músicas já vem de Racionais, porque Racionais MCs tem uma música que fala no pulso logo um Bright, que tal, tá bom, então tipo assim, a gente já tinha esse sonho de ter um Brightling, né, tipo, pô, eu quero ter um Brightling, e assim, eu não posso pegar o Nós sendo Funk, Raiz, como igual eu falo Nós, às vezes, tem gente que vai lá no meu Instagram, Ah, mas não é Nós, mano, eu sei que escreve N, O, S, mas é Nós, família quebrada, é o jeito de falar, né, irmão, então tipo assim, é, Bright... Não é sussa, é sossegado, não é, ah, puta gente, chatea, né, eles querem que eu grave a música, é Nós, The Brightling, tá ligado, é tipo o Google falando, a voz do Google, né, então eu coloquei nessa música por causa disso, que é um Bright, que é o Brightling, que é o relógio. E aí E aí E aí E aí E aí